O concurso de número 1545 da Mega Sena, que ocorrerá nesta quarta-feira, 6 de novembro, pode pagar a maior premiação do ano, cerca de R$ 75 milhões para o jogador que acertar as seis dezenas do jogo realizado pela Caixa Econômica Federal. As apostas custam a partir de R$ 2 e podem ser feitas até às 5 horas da tarde do horário local. Para alguns apostadores, como o aposentado José Marques, o valor do prêmio pode render muito mais quando depositado na conta poupança. A gente continua a ver o valor da poupança, R$ 150 mil, para os caras gastar tudo, se ele for dar no meio da roda, vai gastar só a poupança, o cara tem um ganhador só. R$ 150 mil, por exemplo. O eletricista José Alcione disse que caso ganhasse o prêmio, ajudaria os familiares. Os familiares da família é alguém mais que precisa. Tem muita gente que precisa e muita gente que tem dinheiro não ajuda. A gente ganhando dinheiro desse estaria para ajudar o público. Os R$ 75 milhões do prêmio são suficientes para comprar 1.500 casas populares no valor de R$ 50 mil, 30 mil TVs de 40 polegadas, além de 2.500 carros populares de R$ 25 mil. O sorteio acontece na cidade de Osasco, em São Paulo, às 8h25, horário de Brasília. Transcrição e R$ 75 milhões do prêmio.